Olá rapaziada, estou mostrando o automodelo que foi comprado pelo nosso caro cliente Damásio da cidade de Tubarão, Santa Catarina. Ele está levando esse automodelo descrito como automodelo 1 barra 10 picape 4x4, motor SH 18 nitro, duas marchas azul com rádio 2.4 GHz, starter kit, ferramentas, acessórios, é um carro novo, completo, original, pronto para rodar exatamente conforme o pedido 2214. Então eu quero logo falar a respeito da questão do amaciamento do motor que deve ser feito pelo comprador. O Damásio, não sei se você já conhece o automodelo, se já... talvez esteja estreando o detalhe aqui da película de plástico que está recobrindo a bolha. Deixa eu tirar um pouquinho aqui para você ver direito. Pode dar a impressão de que a bolha está amassada, mas é uma película de plástico. Aqui eu levantei ela, você vê que é peça novíssima, brilhando, e esse plástico está aqui justamente para evitar arranhões ou estraga. Eu preferi deixar, preferi deixar aí para te mostrar, né? Então deixa aí. Bom, se você conhece automodelo, então você sabe que o motor, ele precisa ser amaciado antes de você fazer o uso normal do carro. O que acontece? Você não deve colocar esse carro no chão e já sair dando pau, dando ferro nele, aí sem que o motor esteja amaciado. Por quê? Trata-se de um motor novo, ele veio de fábrica com as peças montadas com muita precisão. De tal forma que existe um atrito muito grande entre as peças do motor, principalmente a camisa e o pistão. Então se você botar esse carro no chão e já tentar fazer uso dele sem que o motor esteja amaciado, existe o grande risco de você fazer esse motor ferver, travar e quebrar. E se isso acontecer, você perde a garantia do produto automaticamente. Mas por quê? Deixa eu explicar. O fato de você estar assistindo esse vídeo indica que você já recebeu a nossa mensagem via e-mail com o link que te levou a esse vídeo que está postado no YouTube e uma série de itens de verificação, uma listagem de itens que você deve ler com muita atenção, com detida atenção, que diz respeito a perco de parafuso, lubrificação, cuidados em geral que se deve ter com o produto. E principalmente na questão do amaciamento do motor, que fica por conta do cliente. O que acontece? Você vai abastecer o primeiro tanquinho de combustível do carro, é o tanquinho de combustível nitro, esse que você vê aqui no centro da imagem, e vai ligar o motor e vai deixar o motor girando sempre na marcha lenta e jamais executando altas rotações, altas acelerações, altos giros. Porque se fizer isso, o motor pode acontecer o que eu falei, ferver, travar e quebrar. Então, antes ou durante o procedimento de amaciamento do motor, jamais faça altos giros, rotações, acelerações nesse motor, que podem resultar em danos muito sérios e dor de cabeça e prejuízo. Então, abastece o primeiro tanque, liga o motor e deixa ele girando sempre na marcha lenta até terminar o tanquinho de combustível. Abastece o segundo tanque, liga o motor, deixa ele girando na marcha lenta até terminar. Terceiro tanque, quarto tanque, quinto, sexto, sétimo tanque, deixe o motor girando sempre na marcha lenta e durante esse processo, jamais execute altas acelerações nesse motor que você pode fazer ele ferver e quebrar. Tá ok? Então, terminou de gastar sete tanquinhos de combustível, você pode considerar que o motor está parcialmente amaciado. Por que eu digo parcialmente? Porque ele ainda é um motor novo. Então, não é porque você terminou de gastar sete tanquinhos que você pode considerar que o motor está totalmente amaciado, que não está. Ele não está. Então, a gente recomenda que durante as primeiras cinco horas de uso você rode devagar. Vai devagar, o motor é novo, zerinho. Então, trata com carinho, vai com calma, vai andando maneiro, beleza. Nas primeiras cinco horas de uso. Passou as cinco horas de uso, meu amigo, aí você pode considerar que esse motor está totalmente amaciado e aí você pode correr para o braço e botar o bicho para correr do jeito que você quiser. Ele vai suportar alta velocidade tranquilamente. Bom, rodas cromadas, pneus off-road para você rodar na terra, na areia e na grama. Chassis, deixa eu levantar o carro aqui, ó. Chassis metálico azul. Você observa que ele possui quatro pontos de lacre na base do diferencial dianteiro, quatro pontos de lacre na base do motor, os parafusos que seguram o motor e quatro pontos de lacre na base do diferencial traseiro. Ou seja, esses parafusos não devem ser retirados, você não deve tentar desmontar o carro ou retirar peças desses componentes aí que estão lacrados, porque se o fizer, você perde a garantia do produto. Eles estão aí justamente para evitar que o cliente tente desmontar o carro, né. Então, esse lacre é a identificação do produto e eles estão aqui por questão de segurança e garantia. Tá ok? Observe que o chassi é metálico, em alumínio e observe que se trata de um carro totalmente intocado, é novíssimo, zerinho, ó. Pneus, tudo zerinho e bonitinho. Você tem uma vista aqui do chassi e da suspensão, bandeja de suspensão inferior, braço superior, traseiro. Aqui você vê o lado direito, aqui você tem o lado esquerdo e o traseiro. E aqui você tem uma vista também da bandeja de suspensão dianteira, lado esquerdo, e aqui a bandeja de suspensão direito e inferior. E você consegue ver... Deixa eu baixar o carro aqui, que eu já te mostro... Ali, bandeja de suspensão... Eu vou tirar a bolha, que fica mais fácil... Fica mais fácil visualizar. Pronto, tirei a bolha aqui, ó. Eu levantei o plástico para te mostrar o brilho da peça. E a bolha vai também com a nossa etiqueta. E a gente pede o nosso caro Damásio que não retire, não rasgue, não corte essa bolha, essa etiqueta, porque ela é a identificação do produto e também é a garantia do seu produto. A etiqueta não deve ser retirada, nem cortada, nem rompida. Aqui você está vendo o tanque de combustível de... A gente recomenda combustível nipro 20% misturado com 12% de óleo da marca Byron. É uma das melhores marcas do mercado que não costuma dar problema. Já falei a respeito da questão do amaciamento do motor, que você deverá fazer seguindo as instruções conforme a mensagem que você recebeu. Aqui também o motor contém... Ele vai com a nossa etiqueta. Não retire, por favor, que ela é a garantia do seu produto. Ali na base do motor... No outro lado eu vou te mostrar depois. Aqui você tem o servo de acelerador e freio. Ele tem esses três pontinhos de lacre também nos parafusos. Servo de direção ali. Ali embaixo você tem o servo de direção. Os parafusos dele também com dois pontinhos de lacre amarelinho. Que não devem ser rompidos. Amortecedores à base de óleo. Você tem... Aqui está a caixinha de liga-desliga. E a caixinha de receptor e pilhas. Onde você vai precisar, de fato, colocar pilhas para fazer o carrinho funcionar. As pilhas vão alimentar a parte elétrica do automodelo. Que comanda direção e aceleração. E vai precisar comprar o combustível nitro também. A gente recomenda, como eu falei. O combustível da marca Byron. Aqui está o puxador. Para dar partida no carro. A famosa cordinha ou corda. O famoso recoil, né? Esse motor é um SH18. De excelente qualidade. SH distribui motores para modelismo em todo o mundo. É uma empresa internacional. Você está vendo aqui o diferencial traseiro. E aqui o diferencial dianteiro. Portanto, tração 4x4. Aqui no centro você tem o câmbio de duas marchas. Num primeiro momento, quando você arranca com o carro, ele sai em primeira. Quando atinge uma determinada velocidade, ele troca para a segunda marcha automaticamente. Ele tem uma caixa de marcha de duas velocidades que troca de marcha sozinho a partir do momento que atinge uma certa velocidade. Filtro de ar você deve lubrificar com óleo conforme as instruções do manual. E as instruções que a gente te passou. Aqui está o tanquinho de combustível completo com tampa, mola, conectores, mangueira. Uma mangueira que tem saída para o escapamento e uma mangueira que tem saída para o carburador. Você tem aqui o escapamento cromado, esportivo, metálico. Que deixa um visual arrojado no automodelo. Vai também com a nossa etiqueta. Pneus novíssimos, rodas cromadas. Enfim, está tudo aí. E eu quero te mostrar o Starter Kit. O Starter Kit, conforme anunciado, ele é composto por peças básicas. Então, independente da marca, esse aqui, se você comprar um Starter Kit da HSP, da Emoto, da Red Cat, eles vêm sempre com as mesmas peças básicas. Porque é um item genérico, ele vem de brinde na maioria dos automodelos. Vem com um recipiente de combustível vazio, que alguns chamam de Almotolia. Já tem a tampa e o caninho. Esse bico aqui, você põe lá dentro do tanque para fazer o abastecimento. Chave estrela grande, chave estrela pequena. Esses aqui são os grampinhos que seguram a bolha. Ela tem esses furos aqui. Nesses suportes, você está vendo esses 1, 2, 3, 4. Vão esses 4 grampinhos que fixam a bolha. Chave de fenda, chave de Phillips, fazem parte do Starter Kit. Aquecedor de vela. Ele vem com esse número de inscrição, H4058859. A gente recomenda você carregar a bateria do aquecedor de vela durante pelo menos 3 horas e meia até 4 horas. Para não deixar a bateria dele viciada. Deixa eu virar ele aqui. Aqui, olha. O aquecedor de vela é toda essa peça aqui. Mas essa parte aqui que está no vídeo é a bateria dele. Que deve ser carregada com o carregador. Esse aqui, olha. Esse é o carregador. Confira o Damasio. Confira a instalação, a rede elétrica da sua casa para ver se ele é compatível com o carregador. Veja lá se é 110 ou 220. Porque se não for, pode danificar o carregador. Ou, no mínimo, não vai conseguir carregar. Só confira a tomada elétrica da sua casa se é 110 ou 220, para ver se ela é compatível. Esse é o bico que você vai plugar aqui, olha. Aqui, para carregar a bateria do aquecedor de velas. Beleza? Então, vamos lá. O que falta? Falta te mostrar o controle remoto. Controle remoto 2.4 GHz, padrão GT. Certo? Número de inscrição aqui do controle remoto H405, 8859. Consegue ver? Deixa eu ajeitar direitinho aqui. Agora sim. Padrão GT. Essa é a base. O que eu estou mostrando aqui é a base do controle remoto onde vão as pilhas. Eu recomendo pilhas Sony, né? Que vão durar muito mais tempo e você vai ter pilhas aí que sejam recarregáveis, viu? Pilhas Sony recarregáveis que vão durar 5 a 10 anos. Elas são caras, né? Mas pelo menos você tem pilha aí por muito tempo sem se incomodar. Está aí o controle remoto 2.4 GHz. Manual do automodelo, você tem aqui. Que contém a referência numérica de todas as peças do automodelo. Então, quando você vier precisar de peças mais tarde, daqui a alguns meses, precisar de peças de reposição, você vem no manual veja a peça que você precisa que está descrita no manual veja o número dela o número, a referência numérica dele daí você procura na nossa www.pedixcomercial.com.br ou me passa um e-mail me passa um e-mail se você tiver alguma dificuldade daí você fecha a compra das peças que você precisa, coloca no correio manda pelo correio e você recebe em casa tranquilamente não se incomoda vou colocar a bolha de volta aqui esse é o automodelo picape excelente arrancada, excelente velocidade frenagem, desempenho você vai gostar de rodar com esse bicho aí tá ok? o nosso caro cliente Damásio parabéns pela compra espero que se divirta qualquer dúvida fale com a gente olha, a melhor forma de comunicação com a Pedixcomercial é via mensagem de e-mail por quê? porque eu estou o dia inteiro com a mão na massa mexendo com e-mail então, precisar de alguma coisa alguma dúvida qualquer dificuldade que você tiver passa e-mail pra mim que a gente vai te atender estamos à disposição tá ok? então, tá aí não se esqueça de ler as nossas instruções que você recebeu via e-mail sobre como manusear o produto antes de tentar fazer qualquer coisa com o produto leia atentamente por favor e preste muita atenção na orientação passo a passo para garantir uma vida útil mais longa para o seu automodelo valeu Pedixcomercial um grande abraço